Salve rapaziada Começando aqui mais um vídeo E rapaziada mano, é o seguinte O panetão agora tá ficando com outra cara mano Só que a questão é o seguinte mano, que me deixou muito chateado rapaziada Próximo vídeo aí eu vou... Tá mostrando pra vocês o que que aconteceu, fechou? Que foi o vídeo... Da montagem da... Do guidão da Ronald É o seguinte mano, o guidão da Ronald agora tá preto, tá ligado? E mano, já chega deixando like esse vídeo aqui É um vídeo aí... No motovlog, mas é raiz pra vocês se bobear Aconteceu até alguma coisa nesse vídeo aqui né mano E mano, é o seguinte, ó pra vocês verem ó O guidão da Ronald agora tá matte black, tá ligado? Que eu levei pro Guilherme Pinturas fazer o serviço Só que ontem mano, na hora que eu tava tirando O suporte do guidão Vou mostrar pra vocês aqui ó Esse suporte aqui ó Manicoto da... Que segura o amanejo na embreagem e segura o retrovisor E quebrou mano, aqui em cima velho Aí fui olhar no Mercado Livre Original né, pra poder Comprar um novo e tal né mano Mano, quinhentos reais meus amigos Quinhentos contos Aí eu coloquei aqui ó Ele quebrado mesmo, só apertei aqui ó Mas a manete agora ficou mexendo velho Fiquei chateado rapaziada Fiquei não né, tô chateado Mas dá pra andar normal mano Dá pra gravar os vídeos normal E mano, já chega deixando um like aí Se inscreve aqui no canal No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês O... Eu desmontando Fazendo o processo aí de Montando, desmontando Desmontei dourado e montei ele preto E você... Todo vídeo meu tem que aparecer né mano Normal né Mano, esse guidão pretão assim ficou bonito Ah é, e pintou a tampa do tanque também rapaziada ó Matte black Preto, tudo preto mano Ficou top demais ó E é o seguinte mano Que eu queria falar pra vocês também aqui no vídeo Aqui é pra vocês Colocar uma coisa na cabeça de vocês aí ó Sempre Eu sempre falo isso com vocês Mano, jamais Desista dos sonhos de vocês Porque vocês também é capazes Tá ligado? É... Eu tava com quem faz com vocês num outro vídeo aí mano Num outro motovlog aí Sobre isso mano Mano, eu abri muita mão de muita coisa Tá ligado? Pra me ter o que eu tenho hoje Pra me ter a Ronit Pra me ter a CB Twister né mano 2016 A CB Twister ela é quitada Certo rapaziada? Abri mão mano De rolezinho Que uns amigos de mim Eu me chamava antigamente Tá ligado? Abri mão velho de Viver Coisas que eu nunca queria viver na minha vida Que no caso é beber Tá ligado? Nada contra quem gosta de beber mano Mas eu particularmente não gosto Tá ligado? Bebida alcoólica Não fumo também Graças a Deus E mano E mano O melhor de tudo Tipo assim Sou muito greta A minha mãe Ela nunca deixou faltar nada Nem pra mim Nem pro meu irmão Porém mano Eu nunca precisei de Depender da minha mãe não Tá ligado? Pra comprar nada Que eu tenho hoje não Obviamente Minha mãe já me ajudou Bastante coisa mano Agora em conquistas Em questão de Veículo Eu nunca Abusei E aproveitei Da boa vontade de minha mãe Pra não ter nada não E mano Eu falo com vocês também Que vocês também conseguem Tem coisa melhor Tá ligado? Vocês também conseguem Não tem segredo Só que eu indico Pra vocês sempre aqui Olha o que eu sempre falo Consórcio Consórcio rapaziada A melhor opção Véi Véi Arrojo pra Pra subir no grau Seu acelerador É muito top Mano Certo Véi Essa mal Dá medo Viu Esse cara errar a mão aqui Irmão Nossa senhora E vai pra outros ares Cabuloso Viu mano Baguloso Estiga Viu mano Ó Viu его mano Viu mano Ó Viu mano Viu lys Viu age V رu rau Caraca, amigas, isso é louco, mano E mano, é o seguinte, minha Honda já precisa muito ir pra oficina fazer duas coisas, trocar a caixa de direção dela, que essa aqui já tá horrível Olha o neném de cola Mata aqui, né mano, você tá doido? Recém-nascido, irmão Você tá maluco, irmão, nossa senhora O ouvidez é mais sensível, quando eu vejo, velho, toda vez eu tampo, tá ligado? Tô subindo o giro, ó Matei na embreagem Eu faço isso, mano, porque você tá doido Criança tem um ouvido muito sensível, ainda mais recém-nascido, rapaziada Comenta aqui abaixo que se vocês também fazem isso Que eu faço isso, mano É, mano, é tal, você grita, hein, filho Criança tem um ouvido muito sensível, né, cara Criança tem um ouvido muito sensível, né, cara Ixi Acabou a luz do bairro? Vai se ferrar, mano Puta que pariu Vou encerrar o vídeo, rapaziada Valeu, fui